Eu tenho duas Eu tenho duas Eu tenho duas Amorim, que nada são iguais Eu tenho dois amores, que em nada são iguais Mas não tenho a certeza, da qual eu gosto mais Mas não tenho a certeza, da qual eu gosto mais Eu tenho dois amores, que em nada são iguais O meu coração continua sem saber o que fazer É melhor amar as duas, é o meu que saber Que esse encanto não se feio, já vai ter tão beijo Hoje é quando ninguém sai das coisas Eu estou em que te mostrei La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...